No episódio 1 da temporada 5 de Halsey, uma paciente aparece no hospital após alucinar que formigas estavam cobrindo seu corpo. Após tentar tirar suas roupas, ela é levada para o hospital por sua chefe, com o objetivo de ser tratada pela doutora Halsey. Durante o episódio, ela é diagnosticada várias vezes com doenças que não corretamente encaixam no seu diagnóstico. No final do episódio, após ter passado um período dos dias discutindo com o doutor Wilson, um oncologista do hospital, Halsey aparece no quarto do paciente e, apenas olhando para ela, consegue determinar que ela apresenta uma doença conhecida como lepra bonita. Essa doença é uma variação da lepra comum, apresentando este nome, pois o severo hipotireoidismo causado pela bactéria causa inelasticidade da pele, o que causa características como rugas a serem eliminadas. A lepra, comumente, não apresenta estes efeitos. Ao invés disso, ela é conhecida como uma doença que deforma o infectado e causa danos comumente irreversíveis. Ela se expressa por manchas e lesões na pele, em grande parte doloridas, que podem aparecer em áreas do corpo do infectado, como o tronco, as lábegas, as pernas, os braços, entre outros. Esta doença, normalmente, tem um período variado de expressão, podendo demorar até 5 anos até ela expressar-se. Seus sintomas não incluem, comumente, alucinações, como foi apresentado na série. De fato, a série apresenta uma dramatização de como a doença se expressa, de como o tratamento dela acontece. Por que, então, discutir este episódio? Você, participante das redes sociais, provavelmente já viu um vídeo no TikTok ou no Instagram, onde uma pessoa que você nunca viu antes te conta um fato interessante sobre como comer bananas causa câncer, pois elas são radioativas, ou sobre como comer pão causa doenças por causa do glúten. Mesmo que seu calibre de produção não seja tão alto quanto a série House, ambos estes tipos de conteúdo, a série e os vídeos curtos, apresentam um mesmo problema. Amplos divulgam informações falsas sobre biologia. Mas, afinal, qual é o problema? A série não é usada para ensinar futuros doutores, e os vídeos não são usados para educar futuros biólogos ou médicos. Então, qual dano eles causam? Mesmo com a população sendo aconselhada a não confiar em tudo o que se é visto na mídia, é difícil realmente garantir que este tipo de informação não será levada como verdadeira pelo público que a consome. Especialmente pela população que não tem acesso à educação básica, o entendimento básico sobre biologia, química, anatomia, etc. funcionam. Como exemplo, eu vou apresentar três fatos. Dois deles são verdadeiros e um é falso. Sua função é descobrir qual é qual. Bananas são radioativas e, caso fosse possível, consumir 500 bananas de uma só vez causaria câncer. Gatos não têm a capacidade de reconhecer seu próprio nome, e por essa razão não respondem quando são chamados. Uma pessoa de 74 quilos, se ingerisse 16 litros de água em um período curto de tempo, morreria de intoxicação por água. Qual destes fatos é, então, o falso? Todos são falsos. Para causar um câncer, caso possível, seria necessário consumir um milhão de bananas ao mesmo tempo. Gatos reconhecem seu próprio nome. Ele só tem o hábito de agir em interesse próprio, normalmente respondendo apenas quando sabem que serão recompensados. Porém, sempre há exceções. Um humano de 74 quilos, para morrer por intoxicação por água, precisaria tomar 6 litros de água em um período de tempo curto. Como se pode ver, não é tão fácil assim distinguir a verdade de mentiras e sem saber se a fonte de quais essas informações estão sendo retiradas é confiável. Por essa razão, é importante sempre ficar de olho em que tipo de informações e fontes você, como consumidor de mídia, pode levar como confiável ou não. O objetivo deste vídeo é, então, alertar a população sobre como é muito comum a distribuição de informações biológicas falsas nas mídias, seja na rede social ou em programas de dever com maior qualidade e finança.